É muito bom saber das novidades da sua TV por assinatura. Vai lá, se liga no canal 147 da sua TV. Gosta de filmes? Então fique por dentro do melhor do cinema com os canais Telecine. O futebol toma conta da sua tela com o pacote Premiere. Você sabe a diferença entre série e seriado? Nós vamos explicar direitinho. Ah, a apresentadora Bianca Ramoneda nos conta aqui no estúdio detalhes do programa Ofício em Cena, da Globo News. Ofício em Cena é o lugar de compartilhar os processos de criação da teledramaturgia. E uma dica que vai garantir a diversão da garotada. Podemos ir em frente, por favor? E ainda descubra como ver mais de 1.500 filmes do pacote Telecine aqui na tela do seu computador, tablet ou smartphone. É só ligar no canal 147 que eu explico direitinho. Até lá.